Então vamos embora, rapaziada! O desafio impossível da estingada de chumbo! Hoje o desafio é o seguinte. Já expliquei pra rapaziada aqui. Renato também já tá fazendo. Eu e o Renato vai se ajuntar aqui pra dar essa apresentação pra vocês. Um tiro apenas. Valendo 100 reais na latinha de colcha lá. Um tiro apenas. É de chumbinho. É mais fácil de mirar. Mais fácil de acertar. Tem que acertar o bagulhete. Cada tira é 50 reais no pico. É isso aí? É isso aí. Você aumentou? É isso aí. Eu entendi. 100 reais pra cada um, hein? Pressão? Quase, quase, quase. Quem vai começar aqui? Vamos começar esse desafio. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Faz tempo que você estava querendo isso. E hoje eu vou dar isso pra vocês. Hoje eu vou ativar meu modo Sniper. E eu vou atirar escondido nos meus amigos que estão ali embaixo. Você viu que a gente tá fazendo um campeonato ali embaixo de arma de chumbinho. E eu vou simplesmente metralhar a galera. Simplesmente isso. Ó, dá o seguinte. A arma já tá aqui. E é o seguinte. Isso tem tudo ali, né? Vai ter que vir pela mata, mano. Tu vê? Então bora? Bora. Deixa muito lá que vocês estavam com saudade disso. E agora bora atirar nos meus amigos escondidos com essa arma. Eles nem vai ver da onde vai vir o tiro, mano. Tá todo mundo lá embaixo. Eles nem vai ver da onde tá vindo. Bora, galera. Vem, 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 vem. Aqui, ó. A galera tá aqui, ó. Eu tenho que ficar atrás de uma árvore, mano. Vai lá, deita lá que eu vou ficar aqui atrás, tá? Vem aqui, vem aqui. Tô deitado aqui. Mano, ó. Olha aqui na GoPro, galera. Eles estão exatamente aqui. Eu consigo ter visão deles. E agora eu vou começar a atirar neles com o fuzilzão de arsalt. Então, mano, já deixa muito like. E vamos ver como vai ser essa fita, mano. Ó, fica escondido aí atrás, mano. Boto, você já tá treinado com essa arma aí, Boto. Ó, o primeiro que eu vou pegar... Médici. Mano, vai ser o Virgílio ou não? Não, não. Vai ser o Pluritão, mano. Não, vai ser o Eric Médici. Bora. Fala, irmão. Fala. Ele vai sair daqui. Nossa, foi o James, mano. Foi o James. Acertei o James. Agora vai ser o Eric Médici, mano. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Você, Lomba. Vai, Lomba. Ai, carai. Mano, gente. É difícil sentar, tá ligado? Ai, carai. Acertei. Acertei. Aí. Olha lá, ele tá olhando. Tá procurando. Olha lá, ele tá procurando. Quem que você acertou? Acertei o Eric Médici. Agora eu vou acertar o pai do Léo, mano. O Boto, mano. Eu vou acertar o Boto. Olha lá, acertei. Olha lá, acertei. Já me vira aqui, mano. Olha lá, acertei o Alex. O Guimarães te viu, mano. O Guimarães te viu, mano. Aham, o Guimarães me viu, mano. Relaxa. Olha lá, os caras estão todos relando na perna, mano. Carai, mano. Que tensão, velho. Acerto o Virgílio, mano. Virgílio? Então devorou. Acabou a bateria. Fudeu, viado. Mentira. Mano, só tem que correr lá pegar outra bateria. Tá na outra arma, mano. Tá. Vai lá, vai. Você se esconde. Só vai, que eu vou ficar aqui. Vai, 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 vai. Mano, eu vou tentar trocar a bateria correndo, gente. Vai, viado, vai. Mano, bora tentar trocar a bateria aqui a tempo. Nossa. Caralho, mano. A bateria aqui, ó. Já era, mano. Eu vou jogá-la ali pra depois eu pegar, mano. Vê, está lá no barco. Mano, vamos esperar. Mano, e essa arma aqui dói pra caramba. Vocês não tem noção. Essa arma dói e eles estão, mano. Você acha que é inseto. Você acha que é qualquer coisa. Menos alguém na mata. E eu estou longe, mano. Essa arma aqui, ó. Ela busca de longe demais, velho. Bagulizão bruto, velho. Estão trazendo outra arma pra mim, mano. Estão trazendo outra arma. Aqui, aqui. Só a bateria, só a bateria. Tão trocando as baterias aqui rapidão. Foi esconde o DG. Foi, 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 foi. Tá certíssimo. Agora foi. Vai, Chiquinha, errou. Tá na tremedeira, vai acertar. Engraçada. Bah! Jaymin de novo, mano. Agora vou mais perto, velho. Vem, Vino. Vem, vem comigo. Tô com você, tô com você. Essa bateria não tá tão forte, mano. Vou tentar acertar o Aventor, mano. Acertei. Pino. Pino, o caminhoneiro. É. Aí é bravo. Ai. Errou, Elton. Putz, Elton. Ontem você acertou. Camila. Aceitei tudo. Agora já era. Hoje não. Vai, Jemim. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Tá chegando, Elton. Ó. Ó. Ó, Léo. Vem, vai. 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 paga no mar, paga no mar, paga no mar paga no mar, paga no mar Pega ele! Pega ele! Pega o Renato! Pega o Renato! Tome, cara Tome, tome, cara Corre, cara Corre, Corre Vai, corre, ele Bruno, corre Corre, que eu não fui eu, né? Meu Deus! Bruno, vai pro outro canto! Vai pro outro lado, vai pro outro lado! Eu vou ser a isca, Renato, tchau! O Renato foi pra lá, viado, corre, corre! Lá pra esquerda, lá, corre! O aviator não viu a cerca! O Renato foi pra lá, pra esquerda! Vai, vai, vai! Sério! Pra lá, pra lá! Vai, vai, vai! Foi pra lá! Vai! Vai, cara, vai! Só tenta! Só tenta, vai! Vai! Só tenta! Só tenta, vai! Tenta aqui pra você ver! Você não vai tomar! Tenta pra você ver! Tenta a sorte! Tenta a sorte! É, né? Então tenta ver! Então tenta! Então tenta! Paga pra ver, então! Vem! Vem! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Acabou o município dele, acabou! Acabou! Vai, vai! Tenta, tá? Estabou o município dele! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Eu peguei! 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 Por que você não existe? Eu estou com uma perna, mano! Olha! Mentira! Mentira! Mentiroso! Piscina da Dani! Piscina da Dani! Piscina! Você atirou em todo mundo lá! É verdade! É o que? Eu tenho um dinheiro ali! Mil reais pra morrer! A igreja de vocês! Demorou! Mas vocês confiam! Está aqui! na mata! Vem aqui! Vai segurando! Se ele correr, você atira! Pegou pra ele! Vai! Corre! Ele fugiu, mano! Ele fugiu, rapaziada! Você deixou ele fugir, mano! Eu fui de frente e eu quero ganhar meu dinheiro agora! Bom, gente! Consegui fugir de todo mundo! Olha como eu estou suando, velho! Olha! Não é brincadeira não, velho! Que tá quente! Consegui fugir de todo mundo! Tá suave! Pois eu me acerto com a galera, mano! Foi top demais! Eu fui esperto! Na hora que eles me pegaram, eu joguei o carregador pra um lado! Que inclusive o Bruno foi lá procurar pra mim! Joguei o carregador pro lado e ainda deu uns tiros! Pra... Pra ficar sem munição, tá ligado? Deu super certo! Sapecando todo mundo de tiro! E a galera tava mostrando as marcas ali, mano! Pô, vou pedir pro Bruno mostrar a marca pra vocês, mano! Abriu! Chegou a abrir buraco na perna dos caras, velho! Que é muito forte! Mas lembrando, tava todo mundo com óculos de proteção, né mano? Porque se pegar no olho, machuca, tá ligado? Então tava todo mundo lá no desafio do Léo com óculos! Então é uma brincadeira mesmo! Uma zoeira à parte! E deu bom, mano! Atirei só na perna pra não machucar ninguém, né mano? Às vezes pega um pouco ali nas costas, mas eu não miro na área do rosto! Mas é isso! Agora o Bruno vai lá mostrar pra vocês como ficou a perna da galera! Se você gostou do vídeo, deixa o like! Tamo junto, velho! Ó! Aqui foi uma das pessoas que levou um tiro! Quem mais levou? Mas eu capturei, né? Caraca! Ó aqui, mano! Ó! Mano! Eu tomei mais, só que te peguei na roupa! Ah! Que que é esse? Pegou bem aqui, velho! Deixa eu ver! Caraca! Quem mais? Nossa! Esse aqui foi um perna longo! Foi um perna longo! Tchau! 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 Tchau!